No vídeo de hoje temos lançamentos quentinhos da Oceane, que lançou stickers de blush contorno e iluminador e eu trouxe um de cada pra gente testar. E eu tô muito curiosa porque eu vou fazer comparação com o contorno da Mari Saad, que a gente sabe que a Mari Saad se desligou da Oceane. Não vamos ter mais os produtos da dona Mari Saad com a Oceane, então vai ter comparação do contorno e vamos testar tudo juntos, daquele jeito que a gente gosta de fazer por aqui. Então se você gosta desse conteúdo, sempre trazendo novidades aqui pra você, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Então bora lá comigo testar o contorno do blush e iluminador em sticker da linha Oceane Edition. Vem comigo! Oi, minhas lindas! Estou aqui de cara limpa, de cara lavada, vamos passar uma base no corretivo pra gente começar aí nossos testes. Antes, aquele hidratante. Pra hidratar nossa pele, vou usar esse aqui da Nina Secret. Gosto dele bastante na pré-make. Sempre hidrata em sua pele, menina. Eu vivo batendo nessa tecla há anos aqui nesse canal. Mesmo se a sua pele for oleosa, passe um hidratantezinho específico pro seu tipo de pele antes da maquiagem. Deixe a pele absorver o hidratante pra começar sua make. Eu vou usar a base da mesma linha da Oceane Edition, só que ela tá um pouquinho mais clara que o meu tom de pele. Quando eu fui comprar, eu já comprei mais clara e eu tô levemente bronzeada. E aí eu acho que ela vai ficar mais clara ainda. Vou misturar com um pouquinho de alguma mais escura. A cor que eu comprei dela foi a 23. Vou colocar umas gotinhas aqui no rosto mesmo. Vou misturar aqui mesmo. Da M10. É isso mesmo. Da Bruna Tavares. Vou espalhando com a esponjinha. Hum, acho que vai ficar perfeito, hein, gente? Se ficar mais clara, vai ficar pouquinha coisa. No verão, a gente acaba subindo o tom da nossa base. Um, dois. Depende do tanto que você frequenta. O sol, a praia. A esponja que eu tô usando é da Oceane também. É uma esponja que eu amo, gente. Se vocês olharem os meus vídeos últimos, eu tô quase todos os vídeos com essa esponja da Oceane. Eu gostei dela demais. De contorno, vou usar esses dois. O da Oceane, que ele é mais amareladinho. A cor é light. E vou usar esse aqui pra iluminar, que é a cor 3 da Vizela. O da Vizela aqui, pra dar aquela iluminada. E vou colocar... Olha como ele é bem amareladinho, ó. E é a cor light, hein? Eu uso mais esse da Oceane pra camuflar a olheira. E uso outro mais clarinho pra iluminar. Inclusive, vou colocar esse da Vizela aqui no centro do rosto. Pra dar aquela iluminada. Com a mesma esponjinha, venho dando batidinhas, esfumando tudo isso. E camufla tudo, olha. Nem parece que o ser humano tinha olheira. Eu gosto da textura desse corretivo da Oceane. Só que eu tenho que comprar um tonzinho mais claro. Porque esse serve mais pra camuflar. E aí, uso sempre dois, o mais clarinho. Porque eu gosto do centro do rosto, bem iluminado. Base e corretivo aplicado no rosto. Vamos pros nossos stickers devolver a vida dessa maquiagem, dessa pele. E a primeira coisa, gente, que me chamou a atenção nesses stickers, foi o tamanho. Pra vocês terem uma noção, olha o tamanho desse sticker e o da Mari Saad. Esse aqui tem 6 gramas. E esse aqui, 12 gramas. Eu vou abrir aqui, que eu não abri nada ainda. Vou testar tudo junto com vocês. E ele é essa embalagem dessa linha Oceane Edition, que é preta. Olha que bonito. Gente, eu achei ele muito bonito. Grandão. Olha isso. Vou abrir o sticker todo. Pra mostrar pra vocês o tamanho. Não, gente, eu achei ele um tamanho muito bom, hein? Vem bastante produto. É na mesma identidade visual, tá vendo? Da base do corretivo, do pó, dessa linha Oceane Edition. Vou abrir também o blush aqui com vocês, ó. Eu comprei a tonalidade de blush pink. E abri também com vocês o iluminador. E o iluminador só foi lançado a cor bronze. Só foi lançado uma tonalidade, gente. Já vamos falar de cada um. Vou começar mostrando pra vocês. Esse aqui é o contorno. E a cor que eu comprei foi médium. Foram lançados três tonalidades. Dark, médium e light. Eu vou ler algumas informações que estão aqui no site. E as mesmas informações são pra todos os stickers. Então eu só vou ler um, que a gente já sabe que tem nos outros também. Ele promete longa duração, que garante que o visual permaneça impecável ao longo do dia. Enriquecido com cera de candelilha e óleo de semente de jojoba. Possui alta pigmentação e textura cremosa que não escorre. E o contorno custa R$53,00 e ele vem 13,5 gramas. Eles têm tamanhos diferentes, porque o iluminador é 13 gramas e o blush é 12 gramas. Eu vou fazer aqui um swatch pra vocês, ó. Pra vocês conseguirem ver a tonalidade. Ele é um tom quente. Menina, eu não me aguento. Eu vou logo fazer um swatch junto com o Damaris Saad, porque eu tô tão curiosa. E olha só, gente, como eu uso, só tem esse tantinho aqui. Eu gosto bastante, só achei ele um pouco mais sequinho mesmo. Às vezes eu borrifo uma bruma pra poder passar. Vou colocar aqui do ladinho. Olha só, ele é um tom mais quente, tá? Porque esse aqui é um tom quente, mas não é o contorno de tom mais quente que eu tenho aqui, não. Menina, que sorte feio e torto. Relevem. Mas olha só, a diferença é visível logo de cara. A cor desse aqui é o Tostel. Então, assim, não é a mesma textura, não, gente. Não é a mesma formulação. Eu achei que eles tinham mudado só a embalagem e trago de novo o Damaris Saad. Mas não, gente. É outra textura, diferente. Bora começar a aplicação. E se você não sabe onde aplicar contorno, se baseia aqui, ó, no topo da sua orelha. Pega um pincelzinho, desce aqui, ó, no topo da orelha. É aqui que você vai aplicar o contorno, dando espaço de dois dedos da boca e do nariz. Então eu venho aqui, ó, e vamos fazer um risquinho. Ó, o tom dele é bem mais frio que o Damaris Saad. Mas não chega a ser um tom totalmente frio, não. Vou esfumar com esse pincelzinho aqui da Nides. Ele é o pincel de aplicar base, gente, mas ele é tortinho assim. Ele é maravilhoso pra aplicar produtos em creme, em geral. Aí vou dando batidinhas aqui e olha só, gente, como ele é fácil de esfumar. A aplicação é maravilhosa. Não tem dificuldade, não, pra iniciante. Pode se jogar nesse contorno aqui que não tem, ó, dificuldade nenhuma. Ele é emoliente, mas não é aquela coisa muito cremosa que deixa um aspecto oleoso, não. Vou passar aqui do outro lado. Olha como ele é confortável, gente, de aplicar. E aí você aplica assim, parece que vai ficar super forte. Batidinha, ele já vai sumindo. Gente, que contorno maravilhoso. E não precisa fazer muita coisa, não. Batidinhas esfumando, dá aquela leve esfumadinha e ele vai sumindo. Nossa, que textura maravilhosa. Ai, gente, eu sou a louca do contorno. Eu amo contorno, porque eu acho que o contorno, ele traz todo um glamour pra maquiagem. E esses produtos agora em stick são muito práticos de aplicar. E aí quando eu quero dar uma intensidade, eu só passo um pouquinho mais aqui, ó. Eu não desço mais. Pego aqui, ó, vou fazer aquele efeito liftzinho na maquiagem. Aí vou passar um pouquinho aqui na testa, ó. Por ele não ser tão quente, você pode até fazer o contorno do nariz. Pode fazer do jeito mais bonito, né? Eu tô fazendo aqui de qualquer jeito só pra gente testar mesmo. Gostei da aplicação dele, tá? Olha só como deu pra fazer os traços. E a gente agora só vai esfumar tudo isso. E aí eu vou esfumando aqui pra cima, ó, pra raiz do cabelo. Só intensifiquei mais aqui, ó. Aqui eu deixei que eu gostei. Achei que ficou bem natural. Aqui eu gosto de fazer porque eu tenho a testa bem avantajada, né? E aí tudo que a gente faz de contorno dá aquela ilusão de encolher, de diminuir. Então se eu faço o contorno aqui na raiz do cabelo, dá a impressão que a minha testa, ela é um pouco menor. A gente esfuma muito rápido. Olha isso. E fica com um aspecto bem natural. Vou esfumando aqui, ó, do outro lado. Só dou batidinhas e um movimentozinho assim, um pouquinho de vai e vem. Amei. Não tirou o produto que tá embaixo. Menina, que contorno lindo. Aqui eu vou esfumar com esse daqui mesmo. Pego a pontinha, ó. Falei pra vocês que ele é tortinho. Esse pincel é uma maravilha, gente, ó. Gente, eu tô jogada. Eu como esse contorno esfuma rápido. Não tem, não mancha e não tem nenhuma dificuldade. Olha, eu vou falar pra vocês, hein. A parte que eu achava sequinha do contorno da Mari Saad. Eles tiraram esse defeito nesse novo aqui, tá? Vou pegar aqui um pouquinho com o pincel e passar aqui na papada que eu tenho, ó. E a gente gosta do quê? De dar aquela disfarçada na papada. E eu gosto também, gente, de contorno igual esse que você coloca e você pode ir construindo camadas. Não gosto daqueles contornos que a gente passa e já fica aquela coisa super marcada. Antes que eu me derreta inteira por esse contorno, que eu sou assim, gente. É emocionada do rolê. Vou mostrar pra vocês que eles vieram também com uma faixa, ó. Legal mostrar isso pra vocês, ó. A faixa daqui, ó. Que é contorno, iluminador, blush. Vamos agora pro blush. Como eu falei pra vocês, as informações que tem em um, tem em todos. Então, vocês já sabem que tem óleo de jojoba. E eu comprei a cor pink. Olha isso, gente. Ele parece bem forte. Eu achei que ele fosse um pouquinho mais fraco. Mas eu quis comprar essa cor. Olha como é grande. Essas embalagens eu já gostei que vem bastante produto. Dá pra usar legal. Eu comprei a cor pink, gente. Como vocês podem ver. Foram lançadas também três tonalidades. Pink coral e cloud pink. Acho que é assim que pronuncia. Queria ter comprado também outras tonalidades. Mas só deu pra comprar uma. Eu queria. Meu cartão de crédito não quis. Aí, quem manda é ele. Ele custa R$56. Vou fazer um soagem pra mostrar pra vocês. Eita, como ele é bem rosa, hein, gente. A textura eu gostei. Que eu passei três vezes e não ficou aquela coisa muito pink. O acabamento dele é acetinado. Acetinado. Infelizmente, eu não tenho os blushes da Marissa Águi pra gente testar. Mas eu já vou passar aqui, ó. Nossa, gostei, hein. É porque eu gosto de blush também que vai construindo. Eu não gosto de nada que venha já toda a pigmentação do produto. Olha como ele vem pouquinho. Então você consegue construir. Vou passar aqui dando batidinhas. Esse pincel aqui também é da Nides. E é o pincel de blush. Nossa, que rosa bonito, gente. Quase não aparece da primeira camada. Eu vou passar mais um pouquinho pra gente ver. Até dando um pouco mais, assim, de ênfase e batidinhas. Eu gosto de aplicar blush assim, ó. Na maçã do roxo e subindo. Pra fazer um efeito lift. Mas aí você aplica do jeito que você preferir. Ele é fácil de esfumar. Cremosinho, assim. Uma textura também bem emoliente, hein. Vou passando aqui do outro lado. E, gente, olha só. Fica um blush rosinha. Aquela carinha de saudável. Vou colocar aqui também. E eu acho que dando, assim, batidinhas, ele ainda foi melhor de aplicar. Porque fica mais rosinha. Eu sou a louca do blush, né. Então eu gosto que o blush apareça na maquiagem. Olha só que bonito. Vamos pro iluminador. E vem assim, ó. Bem douradinho aqui. E o iluminador só foi lançado uma cor. Bronze. E aí, menina, que eu achei que a Oceane deu mole. Por quê? Era pra ter lançado mais tonalidade, né. Só foi lançado essa corzinha. Era pra ter lançado um champanhe. Um rosinha. Pra nossa diversidade da nossa pele brasileira. Vou passar aqui, ó. Vou passar dando batidinhas em cima do blush. É dessa forma que eu gosto de passar o iluminador. E eu já tô passando aqui. Esqueci de fazer um sócio pra vocês. Vou fazer. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ai, desliza muito fácil, gente. E é essa tonalidade mesmo. Douradinha. Vai puxando pra cor bronze. E quando você espalha assim, fica um tom bem natural. É um iluminador mais espelhado. Não tem partículas de brilho. Ele também dá certo pra você usar sem maquiagem. Vai dar aquele glowzinho na pele. Vou passar aqui do outro lado, ó. Dando batidinhas pra gente não tirar o blush que tá embaixo. Então, dou batidinhas aqui nesse ossinho. E dou uma espalhada com os dedos mesmo. Olha só como ele é um glowzinho bem gato de bonita. Aquele glow parece que vai saindo da sua pele. Se você gosta de estilo de iluminador mais natural. Que traz, assim, aquele glow da pele mesmo. Esse aqui é perfeito pra você. Vou pegar um pouquinho aqui com o dedo e colocar aqui no meio do nariz. Mas, eu vou selar com pó. E depois que eu selar, eu gosto de fazer um truque que eu vou mostrar pra vocês. Pro iluminador acender de novo. Eu vou selar a pele. Vou usar esse pó aqui da LF Pro. Que ele é pra área dos olhos. Porque eu não quero usar o da Oceane. Porque ele adiciona pouco. Então, eu vou aplicar esse aqui da LF Pro. Aqui no centro do rosto. E, gente, eu sempre deixo os produtos usados aqui na descrição. Porque, às vezes, eu esqueço de falar a numeração, a cor de algum. Então, vocês procuram que sempre tem na descrição, tá? Passo aqui na testa. Ó, só no centro do rosto mesmo. Aí, o da Oceane, eu vou pegar ali e vou usar no resto do rosto. E aí, eu vou usar um pincelzão, assim, de pó. Pego o da Oceane. Eu gosto da textura desse pó. Eu acho que ele é fininho, mas ele adiciona cor, gente. É um fato. Aí, eu gosto de usar ele assim. No resto do rosto. Mas, abaixo dos olhos, como eu gosto daqui mais iluminadinho, eu não gosto de usar ele. E aí, quando a gente passa o pó, some um pouco o quê? O blush. O iluminador. Eu volto, gente. Com um pouquinho assim, ó. E dou batidinhas. Trazendo de volta a potência. Porque é natural ele sair um pouco com o pó. O pó por cima. E como o blush, ele tem esse acabamento acetinado. Olha como ele já traz um glow. O blush sozinho. E eu gosto de pele glow dependendo do lugar. Eu não gosto de pele glow na zona T, porque me arremete a oleosidade. Mas, aqui, eu gosto de um glow. Vou passar um pouquinho aqui do outro lado, ó. E faço a mesma coisa com o iluminador. Pego um pouquinho e dou batidinhas aqui, ó. Nesse ossinho, pra trazer o glow. Olha que pele bonita. Assim, nós temos o quê? Uma pele que tá bem saladinha com pó. Que vai durar bastante. Que não vai ficar oleosa no centro do rosto. Mas, aqui, nós temos um glow que parece que a pele é mais natural. Tem aquele glow de gata de bonita que parece que tá saindo dentro da nossa pele. E eu tô amando peles assim, mais glowzinha. Com acabamento mais natural. No centro do rosto, você olha, tá opaco. Aqui tem um leve acetinado do blush. E aqui tem esse glow que eu acho lindo. Se você quiser com o restinho, já pode passar até um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha. Eu não vou fazer nada no olho hoje, gente. Vou usar a máscara Long Lash da Oceane Edition. Todos esses produtos, gente, tem vídeo aqui no canal, tá? Fazendo resenha pra vocês. Eu gosto dessa máscara. Ela dá uma alongada. Eu não sinto que ela dá volume. Mas, ela dá uma alongada legal dos meus cílios. E, às vezes, também ela dá uma grudadinha. Um cílio no outro. E essa parte eu não curto muito. Não é das minhas máscaras preferidas. Mas, é boa. De batom, vou usar esse aqui da Oceane. Que é aquela coleção com Amarilha Mendonça. A cor é Charme Kiss. Ele é um nude lindíssimo, gente. Olha que bonito. Ele é um tonzinho de rosa queimado. E aí, pra combinar com essa pele que tá bem glow, eu vou usar esse gloss aqui também. Da Oceane com Amarilha Mendonça. Na cor rosê. Ele é lindo. Eu sou apaixonada. Eu tô acabando. Olha que bonito. Ele tem umas partículas de brilho bem levinha. Lindo. E eu tô amando o acabamento Glossy. Agora vamos pras considerações finais do blush. Contorno e iluminador da Oceane. Gente, eu amei essa embalagem sticker. Achei grande. E não vou fazer suspense com vocês, não, gente. Pra mim, está super aprovado. Eu gostei da textura deles. Eles são emolientes. Ao ponto ideal pra espalhar o produto. Pra construir camadas. Essa parte de não entregar logo aquela pigmentação grande demais. Que a gente não consegue construir. Não consegue desenvolver muito o esfumado. Tem que ficar ali esfumando, esfumando, esfumando. Pra não manchar. Isso com esses stick aqui não existe. Você consegue esfumar. Vai intensificando da forma que você mais gostar. Pra mim, só teve um ponto negativo aqui. Desse lançamento da Oceane. Que eles tinham que ter lançado mais tonalidades de iluminador. Porque uma tonalidade só de iluminador. Não vai aí atender a nossa diversidade. O nosso Brasilzão. Mas de resto, está aprovado. Eu gostei. Achei que vale super a pena. Agora eu quero saber o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo que vocês sabem. Que eu adoro trocar experiências. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se você gostou, já deixa aquele like. Que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhuma novidade. Vou deixar aqui meu arroba do Instagram. Lá também eu sempre trago novidades de maquiagem. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau.